Oi, meus amores! Hoje tá muito frio aqui. Por isso eu vou fazer uma batata doce, frita, bem rústica. Vocês vão ter que acompanhar o vídeo. Antes vamos descascar a batatinha, lavar bem lavadinha, descascar e cortar. Essa já tá, né? Já está. Agora eu vou descascar a batatinha, duas batatas médias, faz a quantidade que desejar. E já, já volto. Tchau. Aqui tá 42 graus, então... Ah, um pouquinho é coisa. Todo mundo tá um pouco de mau humor. Não, ninguém é de mau humor. Só um pouco de ódio. Esse vermelhão aí é de alegria. Não, esse vermelhão aqui é que eu fui molhar minhas plantinhas. Como eu estou sentado, parece que faz muito barulho, mas é... Mas faz mesmo. Ah, por causa... É por causa da minha pessoa. De pé já não faz tanto. Faz sim. Vamos cortar assim, bem rústica. Vamos temperar a nossa batatinha. Sal a gosto. Só sal e pimentinha. Cada um põe do seu jeito, que a agridoce fica muito boa. Hum, hum, hum. Pimenta do reino pode ser aquela outra. Agora é só misturar e deixar uns 10 minutinhos. Não precisa medir muito. Não, não precisa. É só para a gosto, né? Agora é só deixar elas bem temperadinhas assim e deixar um pouquinho. Sabe que a tua luva foi para o saco já, né? Essa aqui fica muito gostosa. Minha luva... A tua luva se foi. É que tá muito frio, né? Tem que ser com luva, tá muito quente. E a batata é... Ela solta... Solta uma meleca, né? Quando corta. Agora vai ficar bem bom. Aí ela... Assim é... Temperou, ela já sai aquela cor que ela vai escurecendo, né? Se deixar ela. E aí não precisa... Não precisa ficar secando nada. Dá menos trabalho. Muita gente fica... Corta e depois vai secar. Não precisa. Imagina se mais alguém já fez essa descoberta. É só lavar ela bem. Usar uma luva que não passa nada. E depois temperar ela bem. E deixar uns 10 minutinhos. Depois é só fricar. 10 minutinhos esperando? É. Para não dar uma curtida. Que ela fica bem agridoce por dentro. Ela fica bem macia. E por fora bem crocante. Uma delícia. Coisa boa. Muito boa. E agora só vamos aguardar. E quem tá gostando... Do canal, se inscreva. Dá aquele joinha para a velha. Compartilhe o nosso vídeo. Vamos ver o ponto do óleo? Ó. É mais... Depende do tamanho da sua frigideira. Não pode ser muito quente. É. Tá bom. Quando começar... Bota um pedacinho. Quando subir... Pode colocar... A batatinha. Eu tô querendo, Jeno. É. Mais um pouquinho. E depois... Só quando estiver douradinha... Vai estar pronto. Ó. Eu vou colocar... Não pode ser quente. Para ela... Ficar macia que nem eu falei. Por dentro e crocante por fora. É mesmo? É. Não precisa tapar de óleo mesmo. Não, não. Essas duas batatas médicas... Dá para pôr toda aqui. E fica uma delícia com... Tomar um cafezinho. Comer com comida... Salvada. E corta do jeito que a pessoa quiser. Pode cortar em batela. Não muito fina. Senão não vai ficar do jeito que eu falei. Uma delícia. Fica bom. Bem crocantezinha por fora. Já, já. Quando estiver pronto eu vou mostrar. Depois de 15 minutinhos... Elas vão estar mais ou menos nessa cor assim ó. Aí já está na hora de tirar. Show de bola. Vamos tirar todos e... Aham. E já mostramos. Pronta a nossa batatinha. Olha. O que eu falei eu vou mostrar ó. Ó. Crocante. Por fora. E macia por dentro. Aquela casquinha. Eu só não vou comer agora. Porque está muito quente. Mas é uma delícia. Isso acompanha super bem com um queijinho. Fique à vontade. E depois me contem. Um queijinho. Não esqueça de dar aquele joinha para a véia. É isso aí gente. Até a próxima. Valeu.